Música Nós estamos aqui no Show Total fazendo cobertura do terceiro dia de Expo Music 2011 Nós estamos aqui com o Luiz Sacomanda Royal para contar para a gente um pouquinho dos negócios da empresa Luiz, nós estamos no terceiro dia de Expo, como estão os negócios até agora? Estão muito bem, esse ano a Expo Music está surpreendendo A gente está com bons negócios sendo fechados na feira, uma visitação muito grande Está acima das expectativas Pela primeira vez vocês estão mostrando um produto que é fruto de uma parceria com o Seize Conta para a gente um pouquinho como aconteceu essa parceria Desde 2008 a gente tem esse projeto com o Seize A gente foi para a China, escolheu os melhores fornecedores, os melhores fabricantes de guitarra Para fabricar um produto de qualidade, com preço acessível e com pedigree Com a marca do Seize, o Luthier, o famoso Luthier Seize Itajima Está certo, e quais as novidades que a Royal traz nesta feira? Bom, além do lançamento do afinador da linha Rockstar, que é uma marca da Royal Music Agora tem o afinador do Andreas Kisser, o RST4 Que está sendo lançado nesta feira A gente já tem os afinadores do Eduard Anui Que já estão no mercado, já estão nas lojas A gente está com alguns lançamentos da linha Epiphone Como o baixo Jack Cassidy, que é do baixista que tocou no Jefferson Airplane Tocou também com o Jimi Hendrix Alguns produtos especiais de fábricas especiais da Epiphone Então esses produtos que vieram para a feira nesta Expo Music Vieram pela primeira vez para o Brasil Então tem a guitarra do guitarrista do Strokes, do Nick Valenci É uma guitarra com captação Gibson Tem outros modelos como a Wilshire 66 Que é uma reedição da guitarra tradicional da década de 60 Além da Firebird A guitarra Firebird com captação Humbucker Que é a Firebird Natural São novidades que a gente trouxe para esse fim de ano Para chegarem às lojas e ao consumidor Legal, o que vocês estão esperando dos próximos dias de Expo? Bom, agora hoje é sexta-feira Agora o sábado e domingo A partir de hoje já é aberto ao público Então a gente está aqui para dar atenção para o consumidor final Para que eles conheçam os lançamentos E procurem nas lojas os nossos produtos Então a nossa expectativa agora é que o show fique mais movimentado Os negócios são um pouco menores agora nesses dias Mas a visitação é muito importante para a gente A gente valoriza muito a visita do consumidor final também Luiz, então a gente tem aqui os lançamentos também da Royals Os pedais, conta um pouquinho para a gente Isso, essa vitrine da marca Zoom tem três lançamentos dessa Expo Music Que são o G2 do Dave Mustaine O pedal de expressão é baseado no acelerador do Aston Martin, o carro inglês A G3, que é a nova geração de pedaleiras Super profissional Onde funciona, ela funciona como multi-efeito Mas também funciona como três pedais individuais E o novo G2 do Kiko Loureiro É um lançamento mundial A gente lança com muito orgulho Nosso guitarrista Kiko Loureiro do Angra A gente lança com muito orgulho A gente lança com muito orgulho